Crede Carmo, associado ao que há de melhor, associado a você. 353561 1561. Apesar das informações sobre as possíveis complicações ligadas ao vírus Zika e microcefalia, apenas 27% dos brasileiros usam repelentes. Por outro lado, 96% afirma que eliminaram os criadores do mosquito da dengue em casa, como vasilhas e recipientes. Foi o que constatou uma pesquisa sobre a doença feita pelo Instituto, com 1.200 pessoas, nas cinco regiões do país. Foram ouvidos moradores de 72 cidades. A enquete tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou menos. A principal causa do brasileiro não usar o repelente é o preço. O aborto, em caso de constatação de que o bebê tem microcefalia, foi apoiado por 32% dos entrevistados. A bolsa do Itapixé está em manutenção para se adequar às normas da Marinha. O processo de pintura já está em fase final. Segundo o Departamento de Infraestrutura, os procedimentos para regularizar a bolsa serão realizados o mais rápido possível. Para não prejudicar a população, outra bolsa está realizando transporte de segunda a sexta. O Brasil fechou com 104.582 vagas formais de emprego em fevereiro, segundo informou o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Esse é o pior resultado para o mês desde 1992, quando começou a série histórica. No acumulado dos últimos 12 meses, o país fechou 1.706.695 vagas, com ajuste, ou seja, incluindo informações passadas pelas empresas fora do prazo. No primeiro bimestre do ano, o saldo de postos fechados é de 204.912, também com ajuste. No dia 9 de abril, acontecerá no Salão de Eventos do Centro de Formação São José do bairro Acampamento, a partir das 21h, o sexto jantar dançante para o lar do idoso Frederico Ozanã. A animação de jantar ficará por conta de Rony Banda, de Cama do Rio Claro. Convites pelo preço de R$ 30,00 de bebidas não incluso, com a diretoria e organizadores. Participe!